No camba dentro cês loucas, giroflé é giroflá Tchale babago, giroflé é giroflá Tambi chinado, giroflé é giroflá Que lá te amores, giroflá Se não pega não mata, me cata papa A visita é só um amigo, um traço e pala Chega no seto, um papo, bota cala Quem que mora, mora e não manda os povala Voi a ver, é que leva a pancara De birra, de tocar, de bife e te passa É meu co Sempre na cor, do rap, o pasquino de você, tu escapa Manchu, não gosta de fala E tu esqueci meu pai a pancada Quem é que eu com uma esmurança Ponte o Kindle, te pira e papara De uma fama, é quem que está louco ou louco Eu ponho teu papo e comi pala Se você cunha, vou poder criar um papo Na tua puta, faz o dodo Se mati oito, eu não fiz nada Se uma puta leva porrada Vou poder criar uma outra biranha Se não pega, não mata, me cata papa Você tem sombio, cata se mala Diga por cento, papo, botar cala Quem mora, mora e não manda os povala No gamba, dentro, sens loca Giraflã, giraflã Chari babaco, giraflã, giraflã Da bichina da giraflã, giraflã Dentro amado Passa do click la cave Maria Quase que puto dai Disse tropa, que acaba na paco Se esta perdido na mil de sky Crepa, of course, o ta fly O ta acaba na fuma então, bye bye Da toki de 5, stand out of the ride Yo, traseca sula, you know the vibes Concentra a bumoka, co fala de bros next time Pipoca pa boku, buc Traseca sula, um bala para cada coisa Tendo scanning, então, numata dos Depois, vio embora, pomo de bongo I don't trust a new one, sona, unha cano I'ma stacod, no ba, za svo gol Coisa, tako, mito, se abio, no Se pa, basa, lumi, bro, bro, leso Se x, tako, de gara, pa oradi show Osim trabom boca, co fala de bros next time Pipoca pa boku, buc Traseca sula, um bala para cada coisa Tendo scanning, então, numata dos Depois, vio embora, pomo de bongo I don't trust a new one, sona, unha cano I'ma stacod, no ba, za svo gol Coisa, tako, mito, se abio, no Se pa, basa, lumi, bro, leso Coisa, tako, de gara, pa oradi show Ai, filha Quero ver se vou entrar no pacito agora Escolhe um dos dois aqui, ó Sabe, filha Escolhe um aí, mata aí Bora, filha Não sou o dia inteiro não é meu irmão